Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na FAMPS Belly Wood. Oi todo mundo, hoje eu vim aqui fazer esta maquiagem para vocês, que é um olho assim bem escurão, com um tom de azul lindo, vou estar usando um novo brinquedinho que eu recebi lá da FAMPS Belly Boutique, foi a paletinha, deixa eu arrumar ela aqui, 120 cores, opção C, linda essa paleta gente. Eu vou fazer um vídeo falando só dela, não sei se ele foi ao ar antes desse ou vai depois, mas fiquem de olho, é uma paleta assim maravilhosa, eu estou encantada, dá para fazer, opa, deixa eu arrumar aqui, dá para fazer muitos looks coloridos com ela, mas eu optei por fazer esse olhão escuro, tá? Estava com vontade, amo o olho escuro, vocês sabem disso. Achei essa maquiagem maravilhosa, espero que vocês gostem também. Todos os produtinhos que eu uso, eu mostro ao longo do tutorial, tá? Esse batom lindo que eu estou usando, assistam o vídeo até o fim para saber qual é. Gente, mais uma vez, desculpa a iluminação, mas parece um karma sim, o dia está lindo, maravilhoso, radiante, quando eu sento para gravar vídeo, nubla, é impressionante. Mas acho que vocês vão conseguir ver direitinho, visualizar todas as cores, tudo ok, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Vai ter tutorial também desse cabelo aqui, que é um cabelo, ó, bagunçadinho, poderoso, adoro, tá? Deixa eu jogar aqui a franja para o lado. O link desse penteado vai estar aqui embaixo para vocês darem uma conferida, então não deixem de assistir, ok? E é isso aí, gente, quem quiser aprender a fazer essa maquiagem aqui, é só continuar assistindo. Bom, meninas, comecei aplicando em toda a minha pálpebra o Prime and Potion do Urban Decay. Agora eu venho com o meu Jumbo da NYX na cor Black Bean, que é o pretinho, e eu vou pegar com o meu dedo, tá, gente? Peguei um pouquinho aqui no meu dedinho anelar e eu vou espalhar só na pálpebra móvel. Assim, bem espalhadinho para não acumular na pálpebra. Deixa eu pegar a tampinha. Agora eu vou vir com um pincel de aplicação de sombra, esse daqui é o E55 da Sigma. Para vocês comprarem pincéis da Sigma, o link está aqui embaixo no box de informação. E eu vou pegar essa parte aqui, ó, a parte com a fitinha da paleta de 120 cores, opção C, linda, maravilhosa, olha só dos Belly Boutique. E, ó, eu vou pegar a última sombra, tá, da primeira fileirinha, que é esse tom de chumbo. Não é preto, tá, gente? É chumbo. E vou aplicar em toda a minha pálpebra e já fazer aqui o cantinho interno. Gente, para fazer bem direitinho o cantinho externo, eu vou pegar esse pincel aqui, que vocês já conhecem da Sigma, que é o SS-220, a numeração antiga ainda, tá? Que é um pincel de base reta. Vou pegar a sombra chumbo e vou fazer o meu cantinho externo, aqui, ó. Fica bem perfeitinho. Se vocês não tiverem esse pincel, não tem problema. É só fazer com um pincel chanfrado, que também dá. Ou vocês podem colocar um pedaço de fita durex no cantinho, para ele ficar bem retinho. Assim. Agora, com esse pincel aqui, que é o E25, que é um pincel de esfumar, vou esfumar bem o meu côncavo. Assim. Agora que eu já dei uma esfumadinha, eu venho com a mesma parte da paleta, agora, na quinta fileira, ó, só que do outro lado, a gente começa a contar daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa última sombra aqui, que é esse tom de chumbo, muito bonito. Vou pegar aqui com o pincel, tirar o excesso, e eu vim aqui, ó, esfumando a bordinha. Bom, agora, com esse pincel, eu vou pegar uma sombra muito incrível. Essa paleta tem sombras, assim, bem diferentes, que é da terceira fileira, ó, a terceira fileira, a primeira sombra. É uma sombra que, olhando assim, ela parece branquinho, só que ela só deixa uma cintilância azul. É linda. Eu vou pegar, com esse pincel, e eu vou esfumar a bordinha, ó, desde aqui o cantinho interno, mais ou menos até a metade. E vocês vão ver o brilho azul que fica. Vocês conseguem ver? Ó o brilho azul que fica. É muito lindo. Muito, 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 muito. Bom, agora eu volto com o meu pincel de aplicação de sombra, vou usar só o outro lado dele, e eu venho na outra parte da paleta. Ó, essa daqui que tem os tons bem mais coloridos, lindos, lindos, lindos. Vou vir aqui, ó, na quarta fileirinha, e vou usar o segundo tom, de baixo pra cima, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, que é um azul muito bonito, e com bastante brilho. Vou pegar e eu vou aplicar no centro da minha pálpebra. Ok? Agora um pincelzinho, estilo pencil brush, esse daqui é o E30, isso, E30, da Sigma, essa daqui é a coleção Make Me Blush, tá? Linda, maravilhosa. É rosa. Na verdade é um coral. E tem ainda, ó, holográfico aqui o escrito, é muito bonito. Eu vou pegar o mesmo chumbo, que a gente começou aplicando na pálpebra e tal, eu vou aplicar aqui, rente aos meus cílios inferiores. Agora a gente vai iluminar. Eu vou estar pegando esse pincel de detalhes, esse daqui é o kit de 18 pincéis, branco e rosa, modelo 2, tá? Lá da Fabs Belly, esse que vem com a marca escrita, tá? E eu vou vir novamente na parte que tem a fitinha e agora eu vou usar este primeiro tom aqui, tá? Ó. Pra iluminar o cantinho interno, que eu vou passar aqui, bem no cantinho, já trazendo aqui pra baixo, quanto rente a sobrancelha. E fica assim. Agora a gente vai trabalhar com o pincel chanfrado, esse daqui, ó, é do kit do Shuemura, que é o meu pincel chanfrado favorito, e o delineador em gel. A gente vai fazer o delineado gatinho assim, rente aos cílios superiores, e a gente vai trabalhar a linha d'água inferior e superior com ele também, tá? Mas quando a gente vai passar aqui na linha d'água, a gente vai avançar um pouquinho, rente aos cílios, só pra ficar bem escuro. Agora, só pra fixar o delineador que a gente passou aqui embaixo, já dá uma esfumadinha e tal, eu volto com o meu pincel brush e o tom deixundo, e vou passar por cima, já dando uma esfumada. Só rente aos cílios inferiores. Agora, só pra eu estar finalizando, eu vou pegar o meu lápis que tá desaparecido, aqui, achei. Vou pegar o lápis bege e vou passar a gente a sobrancelha, assim, só um trafinho, aquela dica de sempre que eu tô utilizando sempre os meus vídeos. Gente, voltei com a minha máscara, os meus cílios postiços aplicados, e esse daqui é o resultado final, ó, da nossa maquiagem. Eu adorei. Um olho bem escuro, com azul, achei incrível. Agora vamos aos produtinhos que eu utilizei na minha face. Ok. Blush. Usei a paletinha de 28, tá? E eu usei esse segundo tom, aqui, da primeira fileira, na horizontal, que ele é um pecebozinho, passei bem marcadinho pra vocês estarem visualizando. visualizando. Iluminei com a sombrinha número 19, Ruby Rose, minha velha companheira que sempre. E nos meus lados? Eu usei minha paletinha de 66 batons, que eu sou apaixonada. Ó. É uma paleta que, às vezes, a gente olha e pensa que não tem tons usáveis, que a gente não vai usar tanto, mas, gente, vocês não têm ideia do quanto essa paleta é bonita, do quanto os batons são bonitos, por mais que, às vezes, aparentam ser não muito usáveis e tal, são sim. Até esses azuis, eu fiz um review dessa paleta um tempo atrás, onde eu mostro a utilidade do batom azul, sem ser uma maquiagem artística, ou, enfim, que é fazer mistura com outros batons e tá dando origem a outras tonalidades, como, por exemplo, o lilás. Então, se você passar um batom azul com um batom rosa clarinho, vai estar um batom lilás muito bonito. Mas, enfim, o batom que eu usei hoje foi este daqui, ó, que é o batom bem do centro da primeira celeira, que é este coral, tá aparecendo o fundo já de tanto que eu usei, ele fica incrível, lindo, 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 esse batom que tá super na moda, é um laranjinha, e pra dar esse brilho, eu usei este gloss aqui da NYX, que é o cristal, tá, essa embalagem da NYX é um amor, olha só, tem um lacinho aqui, tá, que ele é um gloss super glitterinado, e eu passei só aqui no centro dos meus lábios pra dar esse destaque, tá, e é isso, gente, esse daqui é o resultado final da nossa maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram, positiva aqui embaixo pra mim, se inscreva aqui em cima no meu canal, pra estar sempre por dentro das atualizações, dos vídeos novos, e não se esqueçam de todas as suas compras lá na Fab's Belly Boutique, tá mencionando o cupom de desconto semifatale em suas compras, pra estar recebendo aí um descontinho especial, e é isso aí, gente, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau!